Olá, meus amigos, o vlog Observatório Católico Salve Maria Imaculada. Hoje, no dia 4 de julho, muitos eventos são lembrados dentro do calendário secular, inclusive eles à independência dos Estados Unidos, mas pouquíssimas pessoas se recordam do que o calendário católico comemora nesse dia e o que nós, brasileiros católicos, temos que nos recordar nesse dia. Eu separei aqui duas recordações para trazer esclarecimentos aqui aos amigos. Hoje, a Santa Igreja Católica comemora o dia de Santa Isabel, rainha, mulher do grande rei Dom Diniz de Portugal. Santa Isabel cuidou do seu esposo, enquanto ele estava enfermo, até o seu falecimento, o falecimento de Dom Diniz, e após a morte de Dom Diniz, ela pegou a parte que lhe cabia da herança e doou aos mais necessitados. Ela fez isso daí. E também tem uma história muito bonita da Rainha Isabel, Santa Rainha Isabel, quando ela foi até Santiago de Compostela, viajando vários dias, um lombo de um burro, e depois de uma viagem muito exaustiva, ela bastante fraca, porque é uma viagem muito exaustiva, e ela foi lá no santuário de Santiago de Compostela, se ajoelhou, entrou de joelhos perante o santuário e perante a figura do bispo que lá estava e entregou a sua coroa ao bispo de Santiago de Compostela. E também ela nutria o desejo de se adentrar à ordem das clarissas franciscanas. E viveu até os últimos dias como uma clarissa franciscana. Isabel também conseguiu evitar, por algum tempo, uma guerra pela posse da coroa. E em seu túmulo, é um túmulo muito bonito, ele se encontra no mosteiro de Santa Clara Nova, e depois batizado de Convento da Rainha Santa Isabel, na região de Coimbra. Santa Isabel sempre será lembrada como uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, e que doou sua vida aos mais necessitados, e também conseguiu impedir uma disputa que acabaria numa barbárie pelo trono. E por isso nós pedimos à Santa Isabel que rogue por nós, servos à Santa Igreja Católica, nós que estamos nesta batalha, sabem que até temos uma cidade, aqui no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, chamada Santa Isabel. Fica próximo a Jacareí e São José dos Campos. E hoje também, no dia 4 de julho de 2018, memoramos os 140 anos de Páscoa de Dom Vital. Homem bom, justo e piedoso, o vigésimo bispo de Olinda, morreu envenenado por revolucionários, canalhas, vítimas de bandidos que assolam até hoje o nosso Brasil, que estão conseguindo estragar o nosso país, estão conseguindo retirar o catolicismo do meio da sociedade. E neste dia, os católicos, não apenas a Arquidiocese de Olinda e Recife, e bem como todos os católicos do Brasil, rezam pela canonização de Dom Vital, que está em processo. Mais um santo brasileiro, rezamos pela canonização de mais santos brasileiros, também a canonização de Padre Cícero, que também está em processo. Rezamos por mais santos, por mais homens e mulheres santos, para este nosso país, e para também o mundo. Pois os verdadeiros heróis deste país são os homens e mulheres que se dedicaram a Cristo. Estes são os verdadeiros heróis. A missão da Santa Igreja Católica sempre foi de levar a tradição a todos os cantos deste país. sempre foi de levar a civilização a este país, arriscando vidas, pessoas se adentraram a territórios inóspitos, perigosos. E a Santa Igreja Católica é isso, minha gente. Ela tem como missão levar a fé, a caridade, o combate ao mal e o consolo aos mais necessitados, aos que perdem suas esperanças. Por isso que falo, nossos heróis e os verdadeiros fundadores, os verdadeiros fundadores usavam batina. Nós temos que conhecê-los e reconhecê-los como os verdadeiros heróis do país. conhecer os santos, conhecer o clero, conhecer pessoas que se dedicaram ao serviço da Santa Igreja Católica, ao serviço da Igreja Militante. Muitos católicos, por exemplo, não conhecem a história de vida de pessoas que se dedicaram pela Santa Igreja Católica. Que absurdo! Então, comemoramos neste dia 4 de julho, o dia de Santa Rainha Isabel, piedosa, caridosa, que largou tudo e foi viver como Clarissa Franciscana na região de Coimbra. E memoramos a Páscoa de Dom Vital, vigésimo bispo de Olinda e primeiro bispo Capuchinho no Brasil. E em 2018, neste ano, memoramos os 140 anos de sua morte, de sua Páscoa, este homem que foi um servo fiel de Deus, assassinado por inimigos da Igreja, por vilões que hoje são tratados como heróis. É isso que o católico necessita ter em sua cachola. Jamais devemos deixar que acontecimentos seculares, esses feitos por homens às vezes nada nobres, atrapalhem as comemorações, as memórias e as datas católicas. Um povo que não conhece, não comemora e não memora as datas da Santa Igreja Católica, os acontencimentos que envolvem o cotidiano católico, deixou de ser católico faz tempo. Passou a ser tudo menos católico. É outra coisa, é outra história, mas não é católico. É tudo menos seguidor da Santa Igreja Católica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus. Se você não faz parte aqui do Observatório Católico, por favor, se inscreva, faça parte dessa família, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, e também no nosso canal no Glória TV, procure lá Observatório Católico no Glória.tv. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.